Ainda que o acordo fosse de 1% de imposto de importação, ainda votaria contra, de mínimes. Você ter uma faixa de isenção para compras internacionais existe no mundo inteiro. Na China é de 600 dólares, nos Estados Unidos é de mil dólares, nos nossos vizinhos, na América Latina, a média é exatamente o que o Brasil pratica de 50 dólares. O governo Lula não mexe com aquele rico que tem condição de sair do país e tem isenção de mil dólares para fazer compra fora, mas taxa a compra do mais pobre. A solução é a gente fazer a lição de casa, cortar, como a gente teve notícia recente, 130 bilhões de reais em gastos com o Poder Judiciário, e em vez de a gente discutir corte em super salários e juízes de promotores, a gente está discutindo aumento automático no Senado com o quinquênio. Era isso que a gente deveria estar debatendo aqui. Quero me posicionar aqui absolutamente contrário à aprovação desse projeto, o acordo que foi feito nessa Câmara dos Deputados com o PT, com o governo Lula, não atende a população mais pobre do Brasil. Apesar de ter diminuído a taxação, que na realidade ainda trata-se de um fim de isenção, em vez de acabar com a isenção cobrando 60% de imposto de importação, foi feito o acordo, do qual eu não faço parte, do qual eu não concordo, para cobrar 20% de imposto de importação mais os 17% de ICMS. Então, o governo Lula não mexe com aquele rico que tem condição de sair do país e tem isenção de mil dólares para fazer compra fora, mas taxa a compra do mais pobre com 20% de imposto de importação e ainda implementou remessa conforme, que deu ponto de partida para a cobrança por parte dos estados dos 17% de ICMS. Então, ainda que o acordo fosse de 1% de imposto de importação, ainda votaria contra, de mínimes. Você ter uma faixa de isenção para compras internacionais existe no mundo inteiro. Na China é de 600 dólares, nos Estados Unidos é de mil dólares, nos nossos vizinhos, na América Latina, a média é exatamente o que o Brasil pratica de 50 dólares. A solução não é taxar mais aqueles que compram online de maneira internacional. A solução é diminuir os tributos da indústria nacional. A solução é melhorar a infraestrutura para a indústria nacional. A solução é a gente fazer a lição de casa, cortar, como a gente teve notícia recente, 130 bilhões de reais em gastos com o Poder Judiciário, em vez de a gente discutir corte em super salários e juízes de promotores, a gente está discutindo aumento automático no Senado com quinquênio. Era isso que a gente deveria estar debatendo aqui. Reforma administrativa, corte de gasto, corte de privilégio da elite do setor privado. Não vamos nos iludir. A elite brasileira, inclusive a elite da indústria, sempre foi sócia dos governos de ocasião. Nunca se preocupou com a própria competitividade. Nos últimos 80 anos não se preocuparam em promover reforma tributária, em promover reforma administrativa, em melhorar a infraestrutura. Eu fui relator do licençamento ambiental. Fundamental para a gente diminuir o custo do Brasil, aumentar em mais de 100 bilhões de investimentos para a indústria nacional, para o comércio nacional. A indústria não moveu uma palha pela aprovação desse projeto. Agora, quando eles se veem ameaçados pela indústria internacional, que produz mais barato e produtos com mais qualidade, aí eles querem impor imposto para os mais pobres. Então não vão contar com o meu voto, não com o meu apoio. Esse trator que está sendo passado aqui na Câmara dos Deputados na noite de hoje não conta com o meu apoio, não conta com o meu voto, porque ficaram 80 anos se preocupando só em se proteger e nunca em diminuir imposto, e nunca em diminuir custo, e nunca em promover um serviço melhor. E agora acho que a solução é taxar mais. Não com o meu voto, não com o meu apoio, presidente. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. e vai ter acesso a todos os nossos documentários.